A gente vai conferir como é que está a final masculina do vôlei de praia com a repórter Suzy Souza. Olha, Frosinito, uma competição acirrada, tanto que já está no terceiro sete, né? Teresina e Parnaíba, o Anderson Carlinhos de Parnaíba e a equipe de Teresina, o Canhoto e o Tônio. Está 6-5 aqui, o terceiro sete. Como é que funciona, Baiano, esse último sete? Esse último sete só vai até 15 pontos. O vencedor é vitorioso da partida. Certo, e assim, está bem equilibrado, está 7-5 para a Parnaíba, para a equipe de Parnaíba e vai até isso, até o final. Está certo, então, e a gente acompanhando todos os detalhes, você vê o jogo nesse momento e já já a gente traz as informações da final. Frosinito. Muito bem, a gente vai agora acompanhar um trechinho aí dessa partida, dessa grande final que envolve o Anderson e o Carlinhos contra o Canhoto e o Tônio, né? No vôlei de praia, essa modalidade, essa modalidade que a gente sabe que está crescendo também muito no Brasil. Jogadores cada vez mais dedicados, o Brasil já tem medalha olímpica também nessa modalidade, o levantamento. Bola lá atrás, reposição. Então, em jogo, a batida, olha, deu defesa, viu? Jogo bastante equilibrado, muito rali. Estão deixando mesmo o telespectador ansioso para ver o ponto. Agora sim, definição. A batida para fora é ponto no vôlei de praia. O vôlei de praia que estamos aqui com a final entre o Anderson e o Carlinhos. Eu só queria que a Suzy só me confirmasse aqui os atletas e o Canhoto e o Tônio, né? Quando acontece nesse momento uma paradinha técnica para a gente conferir aí quem é quem no jogo do bicho. Certo, olha, Francinito, Canhoto e Tônio de Teresina e o Anderson e o Carlinhos de Parnaíba. As equipes estão aqui divididas, né? Aqui Teresina e ali para... Ó, você vê aqui a imagem aqui de Teresina, do Canhoto e do Tônio. E do outro lado ali da quadra é o Anderson e o Carlinhos. Carlinhos é esse camisa 2 e ali do outro lado é o Canhoto. O 2 também é o Canhoto. Aí, portanto, aí o Canhoto facilitou o nosso trabalho, né? O Canhoto e o Carlinhos aí com a identificação na camiseta. E aí, o Tônio, Tônio que é o Tônio, né? Tônio que é o camisa 1 da equipe de Teresina. Aí o levantamento, bora levantada para o Tônio. A batida pingou lá no fundo. Ponto da dupla. Atualizando aqui, Francinito, só atualizando o placar. Tá 8 a 6, aliás, 8 a 7 o placar atual aqui no vôlei. Muito bem, tá aí eles, nesse momento, tem a virada de lado, né? Chegamos à metade do set. Tá aí o Anderson com a camisa 1. E o Carlinhos com a 2. E o saque lá, agora, nesse momento, do Canhoto, que vai sacar para a dupla Canhoto e Tônio. Mola direto para fora. E é ponto da dupla Anderson e Carlinhos de Parnaíba nesse duelo intermunicipal, viu? E o Parnaíba contra Teresina, tá bonito. Francinito, 9, Parnaíba, Anderson e Carlinhos. E 7, Canhoto e Tônio. E agora mais um ponto aqui de Canhoto, aliás, de Anderson e Carlinhos. É um bloqueio sensacional do Carlinhos, bloqueando ali a tentativa do Canhoto. Fazendo mais um ponto para a dupla de Parnaíba. Que vai aí endurecendo o jogo. Último set final do vôlei de praia masculino aqui. Direto do Complexo Esportivo Parentão. Levantamento. A bola levantada agora em cima para o Tônio. Bateu lá no fundo. Pegou. Vai, repõe jogo. O Luizinho. O Carlinhos. Aí a bola batida mais uma vez. Que cravada, mas fora. Bateu fora, rapaz. O Canhoto caprichou demais, tirou demais do bloqueio. E é ponto de Parnaíba. Bola fora. No vôlei de praia, decisão aqui no Complexo Esportivo do Parentão. Projeto Movimento. Atualizando o placar aqui, Francinito. Canhoto e Tônio fizeram mais um ponto. 11 aqui no total. E Anderson e Carlinhos continuam com 7. Só lembrando aqui, agora é 12. Atualizando, olha, mais um ponto. Mas quem está na... 12, 7. 12, 7 para a dupla de Parnaíba. Exatamente. Anderson e Carlinhos na frente. Apenas 3 pontos para fechar o jogo. O replay, a bola batida para fora. Soltou o braço ali o Canhoto. Aliás, o Tônio, mas a bola acabou saindo. Teresina faz mais um ponto. É a reta final 12 a 8. Do último set que define o campeão do vôlei de praia masculino aqui no Complexo Esportivo do Parentão. Vamos para o saque. A dupla Anderson e Carlinhos de Parnaíba contra Canhoto e Tônio de Teresina. Quem vai para o saque agora é o Tônio. O Tônio vai e põe o jogo. Está aí o Canhoto indicando o gesto aí atrás nas costas com o dedo, a jogada que eles devem fazer. Está aí o Tônio no saque. Coloca em jogo. Vem para a batida. Bem na defesa. Volta de novo com o Carlinhos. Agora o Anderson. Soltou o braço. Só uma informação para o público entender porque existe essa alternância aqui de lados. É exatamente para não dar privilégio a uma só equipe. Porque na maioria das vezes algum pode reclamar que o posicionamento está proporcionando, que o time esteja perdendo. Então existe essa alternância. E uma observação. O time de Parnaíba existe aqui essa disputa. Então seria o time de maior experiência contra a juventude. Porque no de Parnaíba eles têm cerca de 40 anos e os meninos ali de Teresina são bem mais jovens. Muito bem. Está aí portanto a Suzy ali à beira da quadra. Vamos para o último ponto. A decisão sai agora. Vamos ver quem fecha. É o último ponto. Agora é a decisão. Parnaíba na frente. Levantamento. O Tônio pega de manchete. Levanta. Vai o Tônio para a batida. Uma cravada. Respira no jogo. Teresina mais um ponto. 14 a 9. Faltando um pontinho para fechar. Mas não se entrega aí a dupla de Teresina formada pelo Tônio Canhoto. Tônio vai para o saque mais uma vez. Parada técnica. É parada técnica? Também. Olha, lembrando. Só trocando aqui. Quem vai para o saque agora é o Canhoto. Só lembrando que esse é o último ponto. É a decisão. Qualquer erro já define o campeão. Muito bem. Canhoto no saque. Vai repor. Vai colocar em jogo o Canhoto. Soltou o braço. Mas ela ficou na rede. Então, acabou. Vitória da dupla de Parnaíba. Anderson e Carlinhos. Faturando aqui o troféu de campeão do projeto Movimento no vôlei de praia. Nesse duelo intermunicipal entre Parnaíba e Teresina. Anderson e o Carlinhos vencendo a dupla formada pelo Canhoto e pelo Tônio. No vôlei de praia masculino. Está aí o último ponto. A bola ficou na rede, Canhoto. Faltou caprichar um pouquinho mais. E então, a vitória fica com Anderson e Carlinhos vencendo o vôlei de praia masculino aqui no complexo esportivo Parentão. Projeto Movimento. E a Suzy está lá, ao lado dos campeões. Não é isso, Suzy? Exatamente. Olha, um jogo bastante acirrado. Justamente ali já no primeiro tempo. O que é que motivou vocês aqui nessa partida? Quase ia faltar um lugar no final, mas só que a força da Parnaíba que a gente buscou muito para poder ganhar esse jogo. Os rapazes estão em parabéns. O Canhoto e o Tony Clay jogaram muito. Há quanto tempo vocês já jogam, já disputaram competições a nível nacional? Na verdade, essa parceria começou ano passado. Somos atuais líderes do ranking piauiense. Estamos em primeiro lugar. E isso está de parabéns à TV Meu Norte, porque isso é um incentivo ao esporte. Que precisamos tanto do nosso Piauí, que agora esse ano vai ter o brasileiro. E isso já é uma preparação para a gente, tá bom? E como é que é vencer uma equipe que já é bem veterana? É muito complicado. Porque eles são acostumados a jogar com o clima aqui. Hoje está rameiro, né? Que chovendo, mas quando o clima está muito quente, é difícil jogar. Eles já estão acostumados mesmo. E eu queria agradecer ao secretário de esportes, o Maxwell, que nos ajudou muito. Porque se não fosse ele, a gente não tinha conseguido chegar aqui. Agradecer ele. Obrigado, Maxwell. Tá certo. Então, agora a equipe já vai se preparar para receber a premiação dessa final aqui do vôlei de praia masculino. Eu volto com vocês. Ah, não. A gente já acompanha o que já vai acontecer aqui, olha. O nosso secretário executivo já fazendo a entrega dos campeões aqui da final do vôlei de praia masculino. Que encerram aqui essa sua trajetória no movimento Terezinha, nessa primeira edição de sucesso do vôlei de praia masculino. Esse é o Miguel que já fez a entrega aqui. Ele é o diretor de esportes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aqui de Terezinha. Eu volto com você do estúdio. Muito bem. Obrigado, Suzy. Olha, parabéns então ao Anderson Carlinhos de Parnaíba. Eles que venceram a final do vôlei de praia masculino. Venceram a dupla formada por Canhoto e Tone de Terezinha.